E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado. Hoje o nosso entrevistado é o deputado Silvio Drevec, do Progressista. É isso aí, pessoal. Nosso bom dia a todos, minha saudação a todos que estão nos assistindo e vamos conversar um pouco sobre a nossa atividade parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, mas também sobre o Estado de Santa Catarina, das necessidades, das demandas que tem. Exatamente. Eu sou o Gutierrez Barão, repórter da TVA. Vou bater um papo aqui com o deputado sobre as ações desenvolvidas no mandato dele. Vamos conversar, deputado? Vamos lá, vamos sim. Deputado, gostaria de começar a entrevista agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com o público catarinense e, ao mesmo tempo, levar as informações do Parlamento e da nossa atividade como deputado. O senhor já é um político experiente, mas também é um empresário, e, por isso, conhece bastante a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do Estado. O senhor tem trabalhado aqui na Assembleia pela conclusão de algumas obras importantes, principalmente na região do Planalto Norte, né, deputado? Uma dessas obras é a SC 418, que liga a Joinville e a São Bento do Sul. Por que essa obra é importante? Primeiro, só para relatar um pouco da importância, que eu chamo de custo Brasil. O custo Brasil é muito elevado para a população brasileira. A máquina da União, do Estado são pesadas, então o dinheiro que se arrecada, às vezes, é insuficiente para dar conta das demandas, principalmente na infraestrutura. Quando se trata da malha viária, quando ela é uma malha viária que é ruim, a qualidade do pavimento, congestionamentos, tudo isso leva a acidentes, desgastes e aumenta o preço do próprio transporte. E no nosso caso, da SC 418, que faz a ligação de Pirabeiraba, em Joinville, com São Bento do Sul, numa extensão de aproximadamente 60 quilômetros, é uma rodovia que já faz 20 anos que ela foi recuperada. Mas ela não foi ampliada, ela merecia uma duplicação. Como é um projeto muito difícil de conseguir uma duplicação, nós estamos pleiteando junto ao governo do Estado para que ela seja revitalizada, ou seja, além da recuperação do pavimento, mas que também seja colocada, ou melhor, ampliada as terceiras faixas, e as interseções, que são aquelas localidades onde passa pela área urbana de municípios, como Campo Alegre, como São Bento do Sul, em que dá muito acidente, porque não tem um trevo adequado, não tem uma rotatória adequada, não tem um elevado. Então, tudo isso está sendo estudado agora pela Secretaria de Infraestrutura, e que acredito que até o final do ano nós tenhamos as condições de licitar o projeto. O projeto, um projeto de engenharia nos moldes dessa rodovia, é aproximadamente de um ano. Então, nós estamos falando ainda a longo prazo, mas o fato é que está se dando o primeiro passo, o que é importante, não só para São Bento, mas para toda a região do Planalto Norte, para Santa Catarina, inclusive, para o sudoeste e para o oeste do Paraná. Com certeza, uma notícia importante, porque essa rodovia é muito usada para escoar a produção ali do Planalto Norte até o porto de São Francisco do Sul, né, deputado? Bem lembrado. Toda a grande quantidade de grãos de exportação de milho, soja e outros cereais vão para os portos de Itapuá, São Francisco do Sul, navegando-se de Itajaí. E como eu disse, vem do oeste do Paraná, vem do sudoeste, vem do oeste de Santa Catarina, além dos manufaturados, né, que são os contêineres que também são levados para os portos. Para se ter uma ideia, essa rodovia, em média, o fluxo dela é de 15 mil veículos por dia. Então, esse é um fluxo muito grande. E é necessário que se faça o quanto antes essa recuperação, porque todos nós vamos ganhar. Vamos ganhar com vidas, vamos ganhar com menos acidentes, vamos economizar o custo do próprio frete, e quem ganha somos todos nós, brasileiros, em outras palavras. Outra rodovia que o deputado tem atuado bastante para melhorar aqui no Parlamento, né, é a SC414, em Itaiópolis. Quais são os principais problemas dessa rodovia hoje? É uma rodovia importante, por quê? Porque lá se pretende instalar um grande empreendimento de uma empresa, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai agregar mais valores e impostos, né. E como essa rodovia ainda é, vamos dizer, uma rodovia que está com muita dificuldade, muitos problemas, é necessário que se faça também a terceira faixa, para que essa empresa tenha uma condição depois de fazer o escoamento da produção. Então, nessa nós já estamos bem avançados, porque na próxima semana o governo do estado deve lançar a ordem de serviço, então é uma boa notícia. E ao mesmo tempo nós temos a SC477, que faz a ligação de Canoinhas, Major Vieira, a Panduva, e que até o final do ano deve estar concluído também o projeto para a contratação da recuperação daquela rodovia, inclusive com, já em andamento, a construção de uma empresa que está investindo R$ 25 milhões, que é uma empresa privada, e que depende da recuperação dessa rodovia para melhorar as condições de traficabilidade da própria empresa. Então, também já está em curso na próxima semana, essa empresa deve receber autorização do estado para fazer o acesso às margens da SC477. O deputado falou de instalação de empresa na região, inclusive recentemente o deputado trouxe uma notícia boa aqui no parlamento, que é a instalação de uma cooperativa ali na região de Papanduva, que deve gerar muitos empregos ali na região, né deputado? É verdade, essa cooperativa vai investir lá R$ 25 milhões na obra, é um valor significativo, além de gerar mais de 100 empregos diretos. E estava dependendo desta autorização para a construção, ou seja, para a liberação da construção das margens, do acesso à empresa, e na semana que vem nós devemos ter essa audiência com o secretário Tiago Vieira para tratar e determinar, finalizar este assunto. Ao passo que também nós falamos da situação de Itaílpes, também uma empresa de grande porte e que vai fazer altos investimentos na produção de ração, principalmente, e que está dependendo agora de nós termos essa melhoria no acesso da rodovia que dá acesso ao município de Itaílpes. Para a gente ver como a infraestrutura é importante, não é só a questão da segurança das pessoas que trafegam nas rodovias, mas também são oportunidades de emprego, porque empresas vêm a se instalar na região de acordo com a qualidade das rodovias. Deputado, a gente ainda tem um pequeno tempo aqui no nosso programa, eu gostaria de aproveitar esse tempo para deixar uma oportunidade para o deputado falar, passar uma mensagem para quem está nos assistindo. Ótimo. Eu penso, não, eu trabalho, eu acredito que quanto mais nós melhorarmos as condições de infraestrutura para gerar empreendimentos, ou seja, para as empresas se instalarem, não importa se ela é indústria, comércio, agroindústria ou cooperativa, ela gera empregos, que precisamos muito, dá oportunidade para as pessoas, aumenta o valor agregado, principalmente quando é empresa de transformação, mas para isso ela precisa de algumas coisas básicas. A infraestrutura é uma delas, o sistema viário, a energia de qualidade, mão de obra de qualidade, e isso faz com que as empresas tenham procurado Santa Catarina, exatamente porque tem uma mão de obra qualificada, tem uma boa energia, mas dependemos de alguns lugares dessa questão da infraestrutura, que é a malha viária. Mas eu estou confiante que aos poucos nós vamos vencendo, e o Brasil como um todo precisa acelerar, no caso das rodovias federais, as concessões. Nós estamos hoje com a Béria 101, por exemplo, de Florianópolis a Joinville, totalmente congestionada, então tem que ter via alternativa. O governo do Estado vai fazer, não tem condições, o governo federal diz que não tem dinheiro. Então, o modelo é concessão, o setor privado faz e cobra dar-se um pedágio que seja um valor razoável, não de exploração, mas vai acontecer. Então, esta semana eu estava acompanhando as concessões das ferrovias. Então, São Paulo vai ligar com o nordeste do Brasil, em São Luís do Maranhão, com o porto, como vai também de São Paulo, de Santos até Santarém. Mas não vi nada para a nossa região, que eu defendo muito tempo. Infelizmente, ainda é muito esquecida. A ferrovia é uma alternativa de transporte muito viável e depois o investimento é alto para fazer, mas depois o custo é baixo. E nós estamos dependendo dessa ligação da ferrovia que viria do Mato Grosso, passando pelo Paraná, interior de São Paulo, vindo a Santa Catarina até o Rio Grande do Sul e a ligação do oeste de Santa Catarina com os nossos portos. Mas, até o momento, ainda não chegamos a convencer ao governo federal a fazer essa concessão desse sistema ferroviário em Santa Catarina. O que nós não podemos é desistir. Vamos continuar trabalhando. Com certeza. Uma hora dessa nós vamos vencer. O parlamento tem um papel importante nesse convencimento do Poder Executivo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Deputado, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, meu muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui na Assembleia também e o meu abraço a todos os catarinenses. Perfeito, obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que, para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho